Hoje todo garoto tem o sonho em se tornar jogador de futebol profissional. Muitos conseguem, enquanto muitos dos sonhos ficam pelo meio do caminho. No Piauí, muitos jogadores brilham no futebol nacional e internacional. E nas escolinhas, os futuros jogadores esperam trilhar o mesmo caminho. Mas a falta de estrutura de algumas escolinhas se torna um dos principais obstáculos. E esse obstáculo, o atacante Cris Lan, que hoje atua no futebol japonês, resolveu marcar um golaço. E que golaço! Ajudando a escolinha Coleguinhas da Vila, aqui do professor Laércio, que não tinha material para treinos. A ajuda veio do Japão e os garotos aceitaram de braços abertos. Essa realidade deles aqui, nós já enfrentamos também quando o Cris Lan era pequeno. E eu acho isso muito bonito, mesmo distante, ele viu a matéria e tudo e se sensibilizou. E eu acho que se cada um fizer um pouquinho, as coisas melhoram. Não só para eles, como para outras pessoas também. Mas isso tem que cada um, a gente unir forças e ajudar no que for preciso. A gente sabe que é muito difícil, principalmente quando não tem a ajuda dos grandes, que a gente sabe que dificilmente alguém olha para a realidade. E a gente pode ver que aqui é totalmente esquecido de todos, praticamente. Professor Laércio, que coordena a escolinha Coleguinhas da Vila, fica até sem palavras ao saber da ajuda que veio do outro lado do mundo. Nós estamos todos aqui emocionados, o menino aqui, todos alegres, contentes por esse incentivo do Cris Lan, que é conterrâneo da gente, conheceu nossas dificuldades, como a própria família dele falou, ele passou por isso. E a realidade nossa é essa, nós estamos precisando desse material, porque nós estávamos pensando em parar o futebol e agora não. Agora a gente vai continuar, vai botar para frente, o menino quer jogar bola. E a gente está aí, é para ajudar. E dizer que o Cris Lan está de parabéns por esse incentivo e que ele ajude mais e mais e que a carreira dele seja brilhante. É isso que a gente torce por ele. Como foi exibida na matéria anterior, a escolinha não contava nem com bolas e nem mesmo com cônigs para treinamentos. Agora os alunos têm um incentivo a mais. Agora, a nossa escolinha vai ficar um pouquinho mais famosa, né? E só está recebendo para a gente ganhar a Copa da CEMIL. A emoção é muito grande, com a ajuda que nós recebemos, a gente melhora mais e mais e assim podemos virar melhores jogadores. Com o filho atuando no Japão e com o sonho realizado, Dona Antônia reconhece que o caminho até chegar ao profissional é complicado. Mas lembra que a perseverança pode ser o segredo do sucesso. Eu sempre falo isso para ele, que cada obstáculo tem que se tornar... Você tem que pensar no seu alvo, né? Você tem que pensar além do obstáculo, porque se você for olhar para o obstáculo, você não consegue nada. Então você tem que visualizar o seu foco, aquilo que você realmente quer, independente do tamanho do obstáculo. É muito importante lá lá fora ele estar lutando pelos ideais dele e que ele vai conseguir. Ele vai conseguir com toda a garra, com toda a disposição que ele tem, força e que Deus abençoe a ele. O que é que você pode dizer para o Crislan agora? Muito obrigada. Obrigado, Crislan, pela ajuda que você está nos dando e que Deus lhe abençoe no futuro da sua carreira. Muito obrigado, Crislan. E que Deus lhe abençoe. E que Deus lhe abençoe. E que Deus lhe abençoe.